Fatalidade. Motorista morre após colisão. Vamos abrir com morte, meu Deus do céu. O programa hoje pegou no controle remoto, vai sangrar. Prepare-se. Pegou no controle remoto, sangra. O programa está pesado. Essa colisão aconteceu na BR-101, foi uma colisão frontal. E aconteceu em Messias. Fábio Araújo foi para lá. Abre o programa, Fábio, direto. O município de Messias. Essa é uma curva e uma ladeira muito conhecida da equipe do Corpo de Bombeiros. Palco de vários acidentes. E a gente está diante aqui, infelizmente, de uma tragédia. Vamos torcer que haja sobrevivente nessa situação. Pessoal do 8º Batalhão aqui no local, já sinalizando a área. Acidente, carro, carreta, policial? Tudo bem? Carro, carreta. Acidente. É, uma carreta colidiu com um carro pequeno. Um unuzinho. Um cidadão que possivelmente é da cidade de União dos Pomares. Como é que está a situação deles? Chegaram a visualizar, conversar com eles? Segundo informações, já está em óbito o cidadão do carro pequeno. Lamentavelmente, né? Aqui é um trecho bastante conhecido, inclusive, dos senhores e acidente, né, policial? É, aqui, vai e não vai, acontecem esses acidentes. Tanto no tempo frio, chovendo, como no tempo normal. É muito escuro aqui, a BR, fica complicado até do tráfego dos condutores de veículos. Ele seguia sozinho nesse carro? Segundo informações, ele seguia sozinho. Ah, infelizmente, óbito confirmado. A gente já consegue ver por aqui. Obrigado, sargento. Meu Deus do céu, gente. Carro com placa de União dos Palmares, óbito confirmado. Ele está completamente imprensado entre o painel do carro, o banco que acabou prendendo ele contra o volante. O carro está completamente retorcido. O carro não serve para absolutamente nada. E acreditem, o impacto foi tão grande que a carreta quase que desce uma barreira aqui, a margem da BR. O pessoal do SAMU aqui dando um suporte, analisando. A pancada foi toda aqui na lateral. Infelizmente, a confirmação do óbito. É uma cena realmente muito forte de um homem que acabou morrendo preso às ferragens. Outro detalhe também, que houve um princípio de incêndio assim que aconteceu esse acidente. Por pouco, essa carreta Scania, ela não desce, não tomba por cima de algumas casas aqui que existem ao lado. Um susto realmente muito grande das pessoas. E por esse ângulo a gente consegue ver a frente do veículo, completamente destruída. Vão utilizar, a partir desse momento, o desencarcerador para poder tirar o corpo desse homem que aparenta ter em torno de 45 a 50 anos, que está completamente fraturado, todo quebrado, prensado, uma pancada frontal. Ele que seguia de União dos Palmares, Maceió, no trajeto contrário da carreta, batendo de frente com ela, não tendo a mínima chance de sobrevência. A retirada do corpo, conforme vocês observaram aí, do Edjael Coutinho da Rocha. Ele que morava em União dos Palmares, seguia para Maceió, segundo testemunhas. E nessa subida, ele possivelmente perdeu o controle do seu carro e acabou invadindo a contramão. Outro detalhe também, que esse carro vinha com um engate, teria uma carrocinha. No momento da pancada, ela acabou se desprendendo e vindo parar aqui do outro lado da rua. Olha só, gente, isso aqui é ferro puro, aço puro, seria o chassi da carrocinha, os chassis da carrocinha, completamente retorcido e veio parar aqui nesse ponto. A sorte desses moradores de casas aqui ao lado foi muito grande, porque, apesar de tudo, pela marca de frenagem que vocês observam no asfalto e de óleo também, a colisão foi alguns metros antes aqui desse local, o carro foi arrastado, é de que o motorista da carreta ainda tentou desviar e ele acabou parando aqui no canteiro. Agora, se vocês observarem uma carreta com placa de São Paulo, por pouco, ela não teria tombado nessas residências aqui, o que seria uma tragédia aqui nesse ponto. A gente vai tentar conversar aqui com o motorista dessa carreta, que vem do estado do Rio de Janeiro, sentido ao Rio Grande do Norte. Qual é o carregamento da carreta? O que é que tem? É filtro de papel, vai falar com ele aqui. Filtro de papel. Deixa eu falar com o rapaz aqui. É muito rápido, não teve como tirar. Não, não. Foi ligeiro. Acontece ligeiro, em alta velocidade? Não sei, ainda para saber, não. Eu estava em boa velocidade, ele estava lá. Mais ou menos quantas toneladas aí na carreta? Tem 7 mil quilos. 7 mil quilos. Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, né? Era outro estilo, né? Isso, isso. Fica aqui o registro de uma noite violenta no quesito trânsito, onde um homem, entre 45 e 50 anos, morreu, teve morte imediata nessa colisão frontal. Carro, carreta, no município de Messias. Se quer, ó. Carro, carreta, no município de Messias.